Oi meninas, tudo bem meus amores? Tô de volta e hoje eu vou falar sobre finalização com vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra arrumar o cabelo na correria pra sair, tá? Quando eu tô apressada, não tenho muito tempo. Mas eu não quero sair com aquele cabelo liso que você usa todo dia. Eu vou mostrar como você faz um truque bem rapidinho. E vou mostrar alguns finalizadores que eu tenho usado e tenho comprado, tenho usado sempre e não deixo acabar, tá? Então vocês pediram pra mim vir aqui falar sobre os finalizadores, mostrar os favoritos e isso é o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva pra você poder estar vendo aí os vídeos novos que eu postar, é só acessar, clica nesse sininho aí, ao lado do nome inscrever-se. Porque daí o YouTube vai te notificar sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Vou mostrar pra vocês três produtos que, assim, eu tenho já usado e comprado várias e várias vezes. Porque sempre que acaba eu compro porque eu gosto do resultado, do tratamento, tá? Eu tô falando desse que tem o efeito de 7 dias lisos da La Bella Liz. Esse daqui é muito, muito legal. Ele tem uma proposta de te deixar o cabelo mais liso, ajudar você a alisar o cabelo mais rápido na hora da chapinha e da escova. Ele tem uma ação muito boa, eu gosto muito. Você aplica no cabelo, gente, e deixa ele agir de 5 a 10 minutinhos e aí depois você vem finalizando, fazendo a escova ou pranchando, como você achar melhor, como você for finalizar. E aí eu tenho resenha desse produto no canal. Ele é um Livin com efeito liso, que eu amo esse tipo de Livin. Um outro que eu gostava muito, que acabou, eu esqueci o nome da marca, gente. Eu não guardei o nome da marca e aí eu não consegui repor. Se eu lembrar, eu vou colocar aí na tela pra vocês. Aí um outro que tem uma pegada bem parecida com essa que eu mostrei pra vocês, só que essa ela é mais potente, pra cabelos mais danificados. Eu tô falando do Absolution. Esse finalizador, ele é uma máscara em spray, ele é um Livin também, tá? Ele tem 12 benefícios. Ele reduz o frizz, tem proteção térmica, filtro solar, previne as pontas duplas. Tem um monte de coisa. Tem resenha aí no canal, ele tem 12 benefícios pra você. Então não tem como o produto não dar um resultado bom. Ele é em spray, ó, e ele é uma máscara também. Ele é bem leve, dá pra você usar até com o cabelo. Tipo assim, você deixou o cabelo, um dos jeitos que eu mais gosto de usar esse daqui, por ser leve, é tô com o cabelo seco e quero finalizar, preciso sair. Então você vem, coloca um pouquinho aqui, aplica no cabelo com o cabelo seco. Espera uns 10 minutos que o cabelo já dá. Você vai dando uma mexida no cabelo pra ajudar ele a secar. Que aí depois de uns 10 minutos já dá pra você vir finalizando com a sua pranchinha, tá, gente? Sua chapinha é muito bom, funciona muito bem pra usar dessa forma. E ele tem um cheiro maravilhoso. Aí agora eu vou mostrar um Livin, gente. Esse aqui, ele é importado ao Cresce Pelo. Vocês conhecem, já tem resenha no canal. Se você não viu, eu fiz a resenha desse kit testando. Durante um mês eu usei toda a linha, ampoula, shampoo, Livin, condicionador. E eu testei durante um mês pra ver se o cabelo ia crescer. O cabelo cresceu muito. Esse daqui eu já gosto de usar ele quando eu não vou finalizar o cabelo com calor. Ele tem proteção térmica, eu venho falando aqui, mas eu gosto mais da finalização dele no meu cabelo sem calor, tá? Um produto que já tá aí nos meus queridinhos, que ainda nem foi resenha pra vocês, né, gente? Porque eu tô soltando alguns vídeos que já é lançamento. Então eu tenho que ir soltando conforme o que vai vindo aí, né, de lançamento. Isso aqui é o Keratin Line, gente, da Soft Hair. É uma queratina em gel que promete máxima queratina e tem alto poder de reestruturação capilar, antifreeze. E ele tem proteção térmica, então você pode finalizar essa queratina no cabelo. Olha isso, ele realmente é um gel, ó. Tá vendo? Ele realmente é um gelzinho. E ele é muito cheiroso. Tem um cheiro muito bom. E o melhor que o cheiro é que ele tem um resultado incrível. E quando você finaliza ele no cabelo, ele não pesa. Eu vou trazer vários tratamentos com ele, porque dá realmente pra fazer vários tipos de finalização com esse produto. E o último, não menos importante, eu tô falando do Nutridrate. Esse é um finalizador que tem ceramidas e ômega 3, gente. É um defrisante que promete reduzir o volume, dá hidratação e hidratação profunda e previne as pontas duplas. Esse produto aqui é termoativado. É muito, muito bom. Essa marca eu não conhecia, comprei na farmácia e me surpreendeu bastante. Meninas, ele tem uma textura bem leve e não pesa no cabelo. Então eu gosto desse tipo de finalizador, textura leve e que não pese no fio. Apesar de que meu cabelo, ele é grosso, é difícil achar coisa que pesa, mas sempre tem, né, gente? Já usei finalizadores que pesam muito. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu não faço uso de creme de pentear no meu cabelo. Por quê? Porque eu não acho necessário. Como eu sempre costumo finalizar com calor, eu não uso creme de pentear. Então o que eu faço? Eu sempre uso o Livin. Então sempre que eu lavo o cabelo, eu uso o Livin com proteção térmica. E não é só um pouquinho, é no mínimo a medida de uma moeda de um real, tá? E, gente, realmente não tem como não falar que é um resultado bom. Porque às vezes você não vai finalizar com calor, mas você vai sair na rua. Aí tem o sol. E aí cadê a proteção térmica desse cabelo? Cadê o protetor solar, né? Então fica aí a dica. Então já dei dica de finalizador. Agora eu vou falar como que eu finalizo meu cabelo quando eu tô com preguiça. Como eu mostrei pra vocês, eu falei desse produto que ele é em spray. É uma máscara em spray e também o Livin spray. É dois em um. Na verdade é dois em um, né? Mas assim, funciona dessas duas formas. Então eu dou três pumpers. Ele é em spray, mas ele, conforme você vai batendo, ele vai criando uma camadinha na mão. Vocês estão vendo que eu tô com o cabelo solto, né? Solto e seco. Então eu só aplico no cabelo pra proteger. E aí venho fazendo a finalização. Quero fazer ondas porque é o tipo de finalização que eu mais gosto. Porque o meu cabelo, ele já fica liso quando tá seco porque eu tenho progressivo. Então o que acontece? Então eu gosto de fazer sempre ondas pra mudar, né? De vez em quando. Então hoje eu vou tá utilizando um aparelho que ele ajuda muito para as preguiçosas e para quem tem dificuldade de fazer o alisamento sozinho. Eu vou tá utilizando o aparelho da Iresist Goumi. Eu já tinha esse aparelho, só que eles me enviaram outro porque o meu tinha dado pra minha irmã porque ela não sabe fazer onda sozinha, não tem essa praticidade, né? Então esse produto te dá isso, te dá essa praticidade. Ele vem com esse vidrinho aqui que é pra você colocar o seu finalizador líquido, se você quiser, ou queratina, aqui ou água e fazer a finalização que daí ele solta vapor, solta calor. Só que hoje eu não vou finalizar assim, como eu falei pra vocês. Eu tô na correria, né? Então vou mostrar pra vocês como arrumaria o cabelo se estivesse atrasada, né? Bom, aí você aperta aqui nesse botão, ó, o primeiro, que é o de ligar. Aí ele faz um sonzinho e fecha o cabelo. Que ele enrola o seu cabelo. Aí ele mesmo vai contando os segundos. No momento que o cabelo tiver terminada a contagem, ele faz esse barulhinho e você vai e tira o cabelo. Aí ele ondulou, tá vendo? Como é que a pessoa quer fazer ondas no cabelo na frente do ventilador? Mas enfim, é assim que funciona, gente. É um aparelho muito versátil. Ó, vou mostrar pra vocês. Presta atenção, hein? E não pisca, senão você perde a ação do produto. Quando você fecha, ó, ele faz esse barulhinho. Esse barulhinho aí enrolando o seu cabelo, tá? Aí agora ele vai contar o tempo de pausa pra cachear esse fio, essa mecha. Me avisa com o barulhinho quando o cabelo tá pronto. Aí é só tirar o cabelo, que o cabelo tá com aquela onda de cabelo praia. E aí você vai fazendo até o final. Então, gente, enquanto eu vou fazendo isso aqui no meu cabelo, eu vou economizando muito tempo, tá? Muito mais tempo do que se eu estivesse fazendo só com uma babyliss comum. E aí, meu povo, terminei esse cabelo. Olha esse cabelo, que cabelo trabalhado que fica. Fica um resultado muito incrível, como se você tivesse muito cabelo. Ó. Deixa umas ondas abertas, umas pontas mais natural. Gente, eu amo essa finalização. Mas enfim, que tal o resultado que vocês acharam? Dá pra ficar um resultado bonito, não dá, meninas? 15 minutos do dia, eu vou fazer esse cabelo aí, ó. Fica um cabelão volumoso, como se você tivesse muito cabelo. E aí vocês podem comprar o aparelho Monstone da E-Exitable Me pelo site com 20% de desconto. É só acessar o primeiro link aqui embaixo, que eu já vou deixar com desconto. Quando você clicar nesse link, no seu carrinho, já vai cair automaticamente 20% de desconto, beleza? Então vai lá, corre e garante o seu. Então deixa aquele like no vídeo. Um beijo grande. Me fala aqui nos comentários quais os finalizadores vocês gostam. Quero estar testando, quero que vocês me digam aí quais os que vocês gostam pra mim estar testando, se eu tiver a oportunidade, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.